Após um péssimo ano do Flamengo sendo comandado pelo Tite, o treinador acabou sendo demitido. E para o lugar dele, um nome muito esperado pela torcida. Felipe Luiz, ídolo rubro-negro que vem fazendo um excelente trabalho na base, é o nome que vai comandar o Flamengo na reta final do Brasileirão e principalmente da Copa do Brasil, onde é um título muito mais possível atualmente. E o que a gente vai ver nesse experimento é se vai dar bom ou se vai dar ruim. Vamos jogar aí a reta final da Copa do Brasil com o novo time de Felipe Luiz e vamos tentar, obviamente, conquistar mais uma Copa do Brasil para o Mengão. E para o primeiro duelo, o Felipe Luiz escalou o Flamengo dessa forma. Lembrando que a gente está seguindo com os lesionados atualmente. Temos aí o Bruno Henrique, o Gabi Gol voltando a ser titular e o Gonzalo Plata no ataque. Meio campo com a Rascaeta, De La Cruz e Gerson. Lá na lateral esquerda, Alexandro, zagueiros Léo Ortiz deixou de ser volante e, por enquanto, voltou para a zaga. Junto com o Fabrício Bruno e na lateral direita, o Wesley. O goleiro é o Rossi. E já estamos aqui no Maracanã para o primeiro duelo, seguindo a ordem aí do sorteio da Copa do Brasil. Só um detalhe, sabemos muito bem que o Depay e o Carridio não foram inscritos na Copa do Brasil pelo Corinthians. Porém, a gente vai colocar os caras aqui para ficar divertido e ainda mais difícil. Se está curtindo, já deixa o like, já se inscreve e ativa o sininho. Lembrando que estamos jogando no melhor patch da atualidade para a PES 2021. É 100% atualizado, tem mais de mil estádios, mais de inacreditáveis 16 mil faces de jogadores. Todos europeus, sul-americanos, os times da Série A e Série B, seja o goleiro titular, seja o reserva, seja o melhor, seja o pior jogador. Todos eles têm sua face realista com tatuagens e tudo mais que o jogador possa ter. Cara, é incrível. São 20 narradores brasileiros diferentes também, para você escolher a narração que mais te agradar e poder trocar a hora que você quiser. Adquira agora o primeiro link na descrição. Lembrando que esse patch é para PC, mas se você tiver um PS4 ou PS5, fique tranquilo. Tem os option files aí também, tanto para PES 20 quanto PES 2021. Rapaziada, o melhor dos games de futebol você encontra nesse link abaixo. Bora lá então, autorizou o árbitro, hein? Tem bola rolando para Flamengo e Corinthians no maracalotado. Alexandro já sai com BH 27. Vamos tentar concentrar, velho. A gente não pode errar, sabemos que o time está numa má fase. Aí Bruno Henrique tentou escapar, deu o tapa para o Alexandro. Um deixou para o outro. Ah, mano. Fase deu ruim, velho. Na bola está o Depay. Pode bater direto. Vem Mempis. Explodiu na barreira. Volta Fabrício Bruno. Vamos para o contra-ataque, Gonzalo. Tiramos de qualquer maneira, velho. Mais uma do Corinthians. Aí o Depay bate forte. Rossis Palma. O jogo já começa com o turbado, né? O Corinthians está pressionando, está conseguindo jogar mais. Vamos ver se o esquema aí do Felipe Luiz vai dar efeito ou não. Aqui o Arrasca já recupera. Chamou no Gabi. Gabi, Gabi. Gabi, gol para o Fabrício Bruno. Vai abrir essa jogada no Gerson. Forte demais. Tirou o Fagner. Volta no Alexandro. Lateral rubro-negro. Falta ali, hein? Cara, esse jogo promete. Já tem amarelo aí para o Fabrício Bruno. Agora um para o Carrídio. Aí vem o Gerson na batida. Vem bola quente na área. Quem é que sobe, Bruno Henrique? Nem precisou subir, mano. Chegamos batendo de canhota. E a defesa do Hugo Souza, ex-goleiro do Flamengo. A face dele está muito real. Gerson tenta brigar ali. O Depay pega. Vem Corinthians. Já perdeu. O De La Cruz chama. Arrasca. Gerson abre a jogada no Wesley. Bora, Mengão. Bora, Mengão. Quem é que encosta? Vem com o pai. Arrasca. Arrasca a Eta. Já viu passagem do Bruno Henrique. Que bolão. Salva o Hugo Souza. Alexandre na sobra. Meteu ela na bagunça. Aí o Plata. Segurou, voltou. Alexandre vem chuveirinho. Escanteio para a gente. Estamos martelando, hein, mano. Vamos lá. Arrasca a Eta na batida. Bola fechadinha. O Hugo Souza atirou. Voltou no Alexandre. Dele para o Gerson. Vem chumbo. Grosso. Golaço. É gol do Flamengo dele. Gerson, camisa 8. Capita. O capitão do time. Ele pega um pombo sem asa do meio da rua. Sem chance para o Hugo Souza. Mengão na frente. Jogão no Maracanã. É só o primeiro, hein. O Marrasca a Eta ganhou essa peça. Para o malvadão. Bola no Alexandre. Vem Flamengo disparando. Aí o Latera Rubro Negro meteu o tapa no Bruno Henrique. Volta no Alexandre. Vamos chuveirinho na área. Tem falta nele, hein. Cara, Fagner pegou ali sem bola. Juizão não viu o lance. Tales Magno. Rolou para o Bidon. Na cara do Rossi. Sensacional. Bola ainda está viva. O Depay tentando. O Gerson sofrendo. Mas tirando essa bola. O Flamengo vai encaixar esse contra-ataque, hein. Bora que bora. Alexandro. Cavadinho no BH. Devolveu no Gerson. É o malvadão tabelando. Vem bola de vantagem, né. Pegaram o Gerson ali sem bola. Opa. Wesley. Tranquilo, pai. Volta. Se está marcado, começa a jogada. De La Cruz. Já faz o giro. Chama no Plata. Dele para o Arrasca. Arrasca. Eta. Acaba. Falta nada. Juiz manda o lance seguir. E a parada é que temos que fazer alterações, hein. Vou botar o Michael para jogar ali na direita mesmo. Vamos ver quem mais dá para colocar. Ayrton Lucas no lugar do morto do Alexandro. Vamos Wesley no lugar do Varela. E quem mais dá para entrar nesse jogo, mano. Meteu o Alcaraz. Vamos descansar o Arrasca para o jogo da volta. Lateral cobrado. Carlos Alcaraz. Meteu um três dedo ali para o Gabigol. Pode devolver, devolve. Alcaraz vem para o baile. Já meteu ela na bagunça para o Bruno Henrique. Solta a bomba na trave. Explode na trave esse chute do BH27. Bola aí do Alcaraz, hein. Meteu essa marcação corintiana. Comeu mosca. E quase toma o segundo. No Maracanã ainda tem mais mengão. Mas essa bola no meio sobrou para o Corinthians. José Martínez para o Thales. Mágico. É o mágico. Ele mandou. Cara, quase deu ruim, velho. E aí o lateral já cobrado. Carridio invadiu a área. Chegamos na trombada. Voltou para o Martínez. Mais atrás ali. Bruno Henrique chegou dando porrada, velho. O negócio ali é parar a jogada. Carridio. Meu moço que já tomou a frente o Ayrton Lucas. Vem Flamengo para o contra-ataque. Bola no Mixa. O motorzinho. Bola do Gabi no Bruno Henrique. Agora segura o homem. Segura o homem. Vem saindo o goleiro. Bola de cavadinha. Vai meter. Golaço para fora, velho. Ai, que giro de ação. A gente cavou essa bola para cima do Hugo Souza. Ele só rezou, orou, fez o que dava para a bola ir na rede. E aí o Romero. Levantamento fácil para o Flamengo. Ih, vai dar liga, hein. Vai dar contra-ataque. Bola para o Michael. Muito fechada. Era na ponta, velho. A bola foi muito centralizada. Fácil para o Corinthians. Está acabando o jogo no Maraca. 41 minutos. Mais Corinthians para o ataque. Romero. Foi nada. Foi nada. Vai bater. Falta bateu rapidinho, hein. Aí o Romero. Ayrton Lucas no cangote deles. Gerson também fechando as linhas. Não dá espaço para chutar, pelo amor de Deus. Bola desviou. Sobrou para o Rossi. 4 minutos no Maraca. Mais 4. Vem o Mengão. Bola para o Bruno Henrique. Matou na caixa. Botou na frente. Tomou duas pancadas. Vem bola para o Varela. Traz ela para o meio. Olha ali. O tapa no Gabi. Ajeitou para o Michael. Ayrton. Segura o motorzinho. Vem para cima. Ajeitou. É agora. Bruno Henrique. Vai para o Alcarazes. Em cima da marcação, mano. Em cima da defesa do Corinthians. Fim de jogo no Maracanã. 1x0. Placar bem suadinho. Vai ser difícil, mano. Segurar o Corinthians na anel química. E o Vasco ficou no 0x0 aí com o Galo. O jogo da volta também tudo indefinido. Essa partida aí contra o Corinthians, ó. Léo Ortiz está a setinha para baixo. Vou começar, mano, com o... Ah, temos a opção do Léo Pereira, né? Vamos de Léo Pereira. Caraca, mano. Olha só a magnitude. A potência aí da fiel torcida na anel química. Cara, esses gráficos são realmente fora de série. Eu fico me pensando. Eu acho que você também pensa. Por que até hoje Konami e eSports não chegaram aos pés do que esse patch consegue fazer, mano? Olha só que maneiro, mano. Entrada ali com os scoreboards. Os fogos de artifício. As fumaças feitas pelas torcidas. A torcida em si. Os bandeirões. Cara, tudo isso. Todo patch não chega aos pés desse. E todos os times têm isso aqui no patch. Isso que é maneiro. E, ó, já tem bola rolando. Já pegamos a primeira. Já vem o Gabi. Meteu para o Plata. Ah, a bola é na moral. Linha de fundo. Cruzamento. O Hugo Souza atirou ali do BH. Tava no Bruno Henrique essa bola. E ela volta ali com o Mengão. Arrasca. Gerson. Vai, vai, mano. Ah, a gente abriu o jogo lá no Alexandro. Gerson na batida. Vamos meter ela direta para o gol. Explodindo a barreira. Volta com o Malvadão. Vai lá, Adela Cruz. Aí não arrasca. Passou o Wesley. Vamos, Mengão. Vamos, Mengão. Vamos, Wesley. Linha de fundo. É só rolar para o gol. Vai ali, Gabigol. Tava esperando ela no pé. O Hugo Souza salva. Léo Pereira. Aí o Bruno Henrique. Bora, Mengão. Gabi. Tenta abrir espaço. Tem opção lá na frente. Tocou para o Plata. Dele para o Wesley. Está a belinha. Gabi, 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 Gabi. Gabigol. A perna direita é cega. Resposta corintiana. Chegou, Mengão. Pegou essa. Vamos, Gabi. Bora, Gerson. O Malvadão dispara. Tem bola à frente para ele. Bruno Henrique. Voltou no Gabi. Do Gabi, mano. Erradinho, pai. Volta o Wesley com certa parada toda. Vem Flamengo de novo. Tem opção ali do Alexandro. Está difícil, hein, mano. Vai Flamengo pressionando. A gente está numa raça impressionante, né. Isso aí não pode falar. Outra bola. Alexandro. Tenta uma, tenta duas. Sobra no Carridio. Cruzamento danado de perigoso. Léo Pereira atira ali, tira esquisito. Mas o Flamengo respira. Vamos lá para o baile. Contra-ataque do Malvadão. Gerson, de letra. Bruno Henrique, arrasca. Dele para o Plata. Já abriu a jogada lá no Wesley. É um bolão. Chegou, interaço nela. Vem o Malvadão. É só cruzar. Mandou para o Gabigol. Gabigol. Gabigol, Gabigol. É, a Fazer não ajuda. E já estamos aqui para o segundo tempo, mano. O bicho vai pegar de vez. É o Flamengo indo para cima. É o Corinthians querendo o golzinho para forçar, nem que seja a disputa de pênaltis. Eles vão vir para cima no segundo tempo. E a gente de seta neutra. Boa Plata. Acabou essa faltinha maruta ali. De La Cruz. Devolve para ele. Aí vamos. Vamos que vamos. Prato Wesley. Vem para cima dos caras, mano. Vai para cima. Olhou, rolou. Plata. Ajeitou. Arrasca. Eita. Bola colocada. Spalma, Hugo Souza. Salvou o Timão. Mas aí tirou mal. Wesley bota na bagunça. Falta no Flamengo. E é o Garro. Contra-ataque corintiano. Já chegamos só na boa, hein. Já pegou só de boa. Vem o malvadão. Vamos lá, Flamengo. Disparar o Bruno Henrique. Segura o BH. Disparou. Botou na frente. É só rolar para o Gabigol. Caraca, mano. Ai. Alexandro bate essa. Arrasca. Domina. Toca para o De La Cruz dentro da área. Ajeitou. Olhou. Bateu. Colocado. Para fora. Mas o que é isso, mano? A gente está dominando o jogo. A gente está martelando. O Corinthians não consegue atacar. Mas o gol não sai também. E já tem ali o Romero. O Romerito. Girou. Tocou para o Carridio. Dentro da área. Volta jogada para o Fagner. Cruzamento perigoso. Wesley tira. E o Flamengo vai encaixar esse contra-ataque. Vamos lá. Bola no Bruno Henrique. Forte demais, né? Forte demais. Vai de novo, cara. Mais uma para a tua. Arrasca aí. Está pedindo falta. Juizão. Deu sequência. E vem o chute. Vai marcar falta, velho. E vai dar porrada. Alexandro e o Garro. Cartão amarelo para o Alexandro. Já tinha tomado no primeiro jogo, hein? Olha só. Eu cheguei junto, mano. Eu achava que os caras iam bater. Eu dei o carrinho para bloquear o chute. Mas é uma falta daquelas para o Corinthians. Vamos no manual controlar. Aqui o Rossi vem batida. Na barreira voltou. Fabrício e o Bruno mais um chute. Explode na defesa. Segue 1x0. Está na hora do Felipe Luiz mexer aí no time. Vamos botar velocidade. Cansaço aí do Gabi, do Bruno Henrique. Vou botar o Michael. Vou sacar o Gabi. Eu sei que a torcida não gosta. Mas vamos meter o Carlinhos, né? O que tem ali? O Pedro está machucado. Matheus Gonçalves vem para a ponta direita no lugar do Plata. E o Arrasca bem cansado aí no time. Vai dar lugar para o Alcaraz. Todo mundo ali na bagunça. Bola fechadinha para o Hugo. Passou direto. O Alcaraz tira o perigo. Vem bola ainda para o Martínez e o Corinthians mandando chuveirinho na área. Rossi. O Flamengo segura. Segura. Vai, mano. Está acabando o jogo. A gente vai conseguindo a classificação no 0x0 aqui na Neoquímica. Mas pode matar o jogo de vez agora. Bola para o Gonçalves. Vai, Matheus Gonçalves. Fez a corintinha na volta. Hugo Souza manda. Rapaziada, é agora, hein? Olha o Carlinhos todo desengonçado. Meteu ela para o Matheus Gonçalves. Esse tem qualidade de sobra. Esse é craque. É moleque da base. É cria do ninho. Está acabando, hein, Juizão? 45, segunda etapa. O Flamengo segura lá no ataque. O Corinthians está todo aberto aqui na defesa. Nico de la Cruz. Segura o homem. Rola para trás. Faz, faz, faz. Faz, Mingão! O Malvadão vai eliminando o poderoso Corinthians na Neoquímica. Dois jogos, duas vitórias. 1x0 é simples, mas é resultado que impõe o time. Há mais uma decisão de Copa do Brasil, hein? Agora, bora ver com quem a gente vai pegar. E vamos enfrentar o time do Galo. Na prorrogação, eliminou o Vasco da gama. Eu estava esperando o Flamengo e Vasco. Mas lembrando que o Galo, mano, já disputou o final de Brasileiro com o Flamengo. E é considerado aí por muitos o maior clássico interestadual. E para esse jogo, ó, vou manter o Léo Pereira ali, cara. Vou tirar o Alexandro e vamos de Varela. Não, né, Paul, né? O Vina está melhor que o Ayrton Lucas. Ah, não. O Ayrton, mano, está com o overall menor, mas ele está 75 de físico. Eu vou manter o cara. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a partida de hoje. Atlético Mineiro e Flamengo. Se bora então, mano. É jogo na Arena MRV. Primeiro é mando do Galão da Massa. E que atmosfera, hein, mano? Nessa Arena ficou muito realista. Aí o time do Galo é um time forte, mas a gente vai vencer. Eu espero, hein? Vamos lá para o jogo. O que bateu de longe. Que defesa do Rossi. Vai Fabrício Bruno pegando essa. Primeiro grande ataque do jogo é do Galo. Bola na frente aí para o contra-ataque do Malvadão. Vem Delacruz para o Plata. Vamos, Gonzalo. Gonzalo Plata traz ela para o meio. Tem opção passando, tem o Gabi ajeitando de canhão. Ah, tá, Everson. Tá lá e cá. Tá bonito e tá maneiro. E tem uma falta sem bola ali no Plata, ó. No momento do passe, Juizão pegou. Tá achando o quê? Vamos meter essa na bagunça, hein, mano? Defesa do Galo ali atrás. Cruzamento venenoso. Volta no Delacruz. Flamengo começa a dominar a posse de bola. Aí o Gerson volta no Fabrício Bruno. Tem o Wesley passando. Malvadão tabela por ali. Vamos, Plata. Vamos, Wesley. Recebe livre. Leve e solto para o cruzamento no Gabi. Gol! Everson. Manda para escanteio. Escanteio não deu muito certo, não. Mas botou para o Mengão. Ayrton Lucas. Ajeita no Delacruz. Pode bater dali. Não deu espaço, né? Marcação muito em cima. Aí o Wesley passando. Posição legal do lateral. Batera direito o rubro-negro. Voltou o lance para o Arrasca. Vai bater. Tocou de letra para o BH. Meu Deus do céu. Cara, a bola desviou no zagueiro. O Everson conseguiu se recuperar no lance. Fazer essa defesaça. Flamengo pega mais uma. Tem aí o Gerson. Rolou ela para o Arrascaeta. Vamos lá. Arrasca! Gol! O Arrasco Mengão! Flamengo! Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer. Vê-lo brilhar. Seja na terra. Seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. E tem Paulinho tabelando. Acabou comendo mosca. Vamos tirar Fabrício e Bruno. Volta para o Rossi. Tem marcação ali. O Rossi abre o jogo. Ayrton Lucas. Vai, malvadão. Bota a bola ali na frente. Bruno Henrique. Traz ela para o meio. No Gerson. Mais um tapa ali. O Flamengo vai caminhando e achando espaço. O Galo está metendo essa rapa ali. O que na cara do goleiro. Perdeu, perdeu. O Hulk perde a chance de ouro do Galo. Bola nas costas do Fabrício e o Bruno. Eu achei que estava impedido, né? Mas segundo o juiz, estava tudo normal. Segunda etapa. Vamos lá, rascar. Vai o Wesley. O Mengão está vindo no baile. Bola para o Gabigol. Perdeu o Gabigol. Ah, mano. E estava em posição legal. Mesma linha em direção ali para o gol. Uma chance de ouro. Perdemos. E tem o Galo. Gustavo Scarpa. Chegou. Tentou. Não chega para o Hulk, não. Afasta aí o Gerson. Mais uma do Galo. O Batalha vai tentando. Já perdeu. Bye-bye. Que é contra-ataque. Quatro contra três. Temos a vantagem, mas os caras só vão marcando, ó. Não vão. Vão chegando para trás. Bola para o Gerson. Ah. Aí arrasca no escanteio, molecada. Excelente bola para o Plata. Segurou. O Mengão tem mais uma chance. O Everson ou o Everson, outro goleiro, né? Não sei quem está ali no Galo. Vai salvando tudo. Mais um. Passe errado, cara. Demorei para tocar. Quebramos ali para matar aquele ali. Vai ter contra-ataque ainda do Galo. Paulinho. Será que chega? Abriu o jogo para o Scarpa. Aí não pode deixar ele escarpar. Vai o Galo. Scarpa. Tenta fabri. Ah, mano. Vai tomar cartão de bobeira, velho. E o clima fica tenso. Mais uma vez, o Chimes brigando aí. Foi assim contra o Corinthians. Está sendo assim contra o Galo. É uma bola danada ali. Vai ter batida direto. Vamos ajudar aqui, ó. Marcar a trave. Vem Vargas. Cruzamento. Tiramos o moleque. Sobra com a gente, Gabi. Protege, Gabi. Solta o bonde para o contra-ataque. Vem Mengão. Vem Bruno Henrique. BH 27. Abre um bolão para o Ayrton Lucas. Está cansado, mas vai chegar inteiro nela. Vamos para cima do Fux. Trouxe para o meio. Rolou para a área. Vai, Gabi. Gol. Sai catando o cavaco, mas não chega na bola. Ayrton Lucas de novo. É o Flamengo comandando essa reta final de jogo. Último lance, hein. Último lance na arena MRV. Wesley volta. De La Cruz. Pegaram ele para cartãozinho, né, juiz? Olha onde estava o Hulk marcando. Vem contigo, Arrasca. Vamos lá, Arrascaeta. Bate para o gol. Muito forte. Fim de papo. Mas vencemos na MRV, hein. Arrascaeta. O craque do jogo. O Flamengo dominou mais, mas o Galo teve várias chances. E o Maracatá no esqueminha, mano. Olha só essa taça da Copa do Brasil. Já fizemos esse experimento jogando com o Corinthians, jogando com o Depay, jogando com o Hugo Souza. E já fizemos com o Felipe Coutinho no Vasco também. Se vocês quiserem que a gente faça aí com o Galo, comenta aí embaixo para eu saber. Aí bola à frente e vai dominando o Paulinho. Segurou, deu tapa no Hulk. Salva, salva, Rossi. Volta ainda no Paulinho. Pressão do Galão da Massa, hein. Começou com tudo, buscando o gol do empate no agregado. Aqui o Flamengo deu uma assustada, mas vamos tentar controlar o jogo. O Galo tem mais uma chance com o Eduardo Vargas. Gerson na dividida. Ganhou na moral. Aí o Gabi para o Bruno Henrique. Está meio que solitário. Segurou. Volta no Arrasca. Vamos lá, malvadão. Bola aberta no Wesley. Volta mais o lance. De La Cruz está pedindo plata, cara. Demorei ali a ver o Plata. A marcação já estava em cima. Wesley. Ganha, mano. Aí o Plata. Gonzalo Plata vem de frente para o Bruno Henrique. Chamou, Arrasca. Tentou deixar o Gabi na cara do gol, velho. Mas não está dando. A bola não está chegando no Gabi. Vai voltar ela para o Galo. Escarpa para o Hulk. Tabelinha, meu Deus do céu. Volta todo mundo. O Galo está atacando ali com cinco jogadores. Mais o Alan Franco. Volta ali. Marcação do Flamengo só cercando. Gerson passa direto. De La Cruz também. Bola vai e volta no Escarpa. Meu amigo, tira essa bola o Wesley. Pegou, hein. Pegou, pai. Agora tem contra-ataque. Só vai. Vem o malvadão pegando. Na tabelinha, na boa. Bota o Plata para... Corre, Plata. Corre, Plata. Caraca, mano. Está acabando o primeiro tempo. Mais uma tirada aí do Mengão. Dominou mal demais, cara. O Gabi. Bola na área. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Bate e explode no Leo. Tira também o Gerson. Segue 0x0, mano. Mas o Galo pressionou mais. Segundo tempo, mano. Vem o Escarpa trazendo essa. Flamengo marcando junto. Wesley. Cara, só ficar de olho, velho. Vamos lá. Protege, protege. Não deixa chutar. Explodiu na zaga. Voltou para o Alan Franco. É o Galo chegando. Flamengo marcando. Olha o Escarpa. E não conseguiu escapar. Perdeu. A bola vai dar contra-ataque. Vamos, Mengão. Gabigol. Gabigol. Eduardo Vargas. Cruzamento. Fabrício Bruno tira. E vem o Mengão. Aí bola para o Plata. Já está passando de novo o De La Cruz. Domina o Uruguaio. Chama. Só chama essa tabela com o Gabi. Recebe de volta no contrapé. Meu Deus do céu. Quase dá ruim. Nossa, é para infartar, mano. Mais uma bola. Plata. Passa tudo quadrado, mano. Bota essa no chão. Vamos lá, Alexandro. Aí o Arrasca. Nossa Senhora, velho. A gente não consegue armar. E vem o Galo doidinho para pegar esse contra-ataque. Olha o Pereira. Vai acabando o jogo no Maraca. O Mengão vai conquistando a Copa do Brasil. Bola para o Gerson. Agora chama, Gerson. Ai. E aí tem chuveirinho na área. Alan Kardec estava ali. O Mengão tira. E esse contra-ataque é para matar o jogo, hein. Vai, Michael. O motorzinho dispara. Já viu o BH 27. Vamos, Mengão. Acaba com o jogo. Voltou para o Michael. Bate travado. Ainda no Flamengo. Para segurar a posse de bola no ataque. Varela, Varela. Ah, meu pai sagrado. Ele é muito ruim. Mais uma. Fabrício Bruno. Bota no chão, Varela. Vai, Varela. Vai, Varela. Nunca te critiquei. Dominou. Tocou. Soltou ela para o Michael. Olhou o Gabigol. O que é isso? Que defesa do Everson. Mais uma. Ah, pelo amor de Deus, mano. Que defesa do Everson. Mais fim de jogo. O Flamengo segura o 0x0 no Maracanã. Maracanã e conquistamos a Copa do Brasil nesse experimento mais do que cabuloso, meu filho. Olha, primeiro link na descrição para você adquirir os melhores patches e option files do mercado 100% atualizados. Inclusive tem esse aqui que é o melhor patch para a PES 2021 do mercado. Todos os scoreboards, elencos, uniformes, tatuagens, faces, tudo atualizadíssimo. 20 narradores brasileiros, mais de mil estádios, mais de 16 mil faces. O patch que tem série A, série B e série C do Campeonato Brasileiro. Marra, mano. Mais incrível que isso não tem. Caso o seu PC não rode, tem o patch para 2017 e para o PES 2013. E os option files para a galera dos consoles. Tanto para PES 20 quanto 21. Todos 100% atualizados também. Olha que linda essa taça, mano. É esse o esquema, rapaziada. Deixa o like se curtiu. Vire membro do canal para ter acesso antecipado aos próximos vídeos. Qualquer dúvida que você tiver dos patches, me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Má.